Todos nós sabemos a importância da água em nossas vidas. Ela é indispensável para quase tudo o que fazemos, como por exemplo, tomar banho, fazer comida, lavar roupas, entre outras coisas que seriam impossíveis fazer sem a água. Mas o que pouca gente sabe é o caminho e todo o processo que ela faz até chegar em nossa casa. Para mostrar como a água é tratada, a nossa equipe visitou a Estação de Tratamento Mauro Borges, que foi inaugurada em 2017. Aqui existem dois módulos, capazes de tratar 2 mil litros de água por segundo cada um. A ETA Mauro Borges atende atualmente parte da capital e algumas cidades da região metropolitana, como Trindade, Goianira e algumas regiões de Aparecida de Goiânia. A água que chega aqui vem da barragem do Ribeirão João Leite e passa por várias etapas no tratamento. Lúcia Helena é engenheira da Saneago. É ela quem vai nos explicar sobre os processos que acontecem até a água ficar 100% pura e pronta para o consumo. A primeira etapa, chamada de mistura rápida, é quando a água chega na estação de tratamento. Aqui é a chegada da água bruta, é onde ela recebe a primeira adição de produto químico, no caso um coagulante, para a remoção das sujeiras que estejam na água, das impurezas da água e passa pelo processo de mistura. Depois que a água recebe o produto químico, ela vem direto aqui para esses reservatórios, onde acontece a segunda etapa, chamada de floculação. Aqui já é possível notar as impurezas na água. A etapa de floculação é onde a água, após receber a adição de produto químico, a entrada na mistura rápida, ela passa por diversas câmaras com velocidades cada vez menores, para que sejam formados flocos que vão ser removidos nas outras etapas de tratamento. Esses flocos são as sujeiras? Isso, são as impurezas que estão presentes nas águas, que pela ação do produto químico, que é um coagulante, elas se agregam e formam o floco. Já a terceira etapa é a decantação, onde as impurezas são separadas da água. Na decantação, os flocos que foram formados, eles vão sedimentar e vão ficar separados da água, que vai para as outras etapas de tratamento, que é a filtração. Aqui, toda a água que já passou pelas outras fases entra no processo de filtragem, nesses tanques enormes. Cada um desses conta com cinco camadas de vários produtos altamente filtrantes e capazes de retirar qualquer impureza que ainda houver na água. Depois de filtrada, vem a quinta e última etapa, a da cloração. Aqui, a água recebe a dosagem certa do cloro, para só depois disso ser aprovada para o consumo. Num processo de desinfecção final, que é onde desinfeta a água, para deixá-la própria para o consumo. Todo o processo é automatizado e controlado 24 horas por dia, por equipes que ficam na estação o tempo todo. Mas mesmo depois de tantos processos, a água que vai para a sua casa ainda passa pelos laboratórios da estação de tratamento. É aqui no laboratório que está toda a preocupação com a qualidade da água. Ela passa por aqui e é feita uma análise de hora em hora, desde a que chega na estação de tratamento, até mesmo toda a água que já passou por todo o processo. Como a gente vê aqui, todas essas torneiras e mangueiras mostram processo a processo. Ali na frente, eu posso até mostrar, essa é a água bruta. A que chega direto naquela primeira etapa que nós mostramos para vocês. Essa aqui é a preocupação justamente com a qualidade dessa água que é levada à população. Isso, o nosso laboratório de processo cuida desde o começo a chegada da água bruta até a disposição para o cliente, que é a água tratada. Olha só, depois de todo esse processo, de todas essas etapas, é que a água vem parar aqui, nesses grandes reservatórios. A gente nota que aqui há dois. Cada um deles tem a capacidade para 20 milhões de litros de água. E é daqui que eles saem direto, aí para a sua casa. Agora que você já conhece como funciona todo o processo que a água passa até chegar aí na sua casa e viu o trabalhão que dá para deixar ela limpinha, é bom começar a ter um pouco mais de consciência e saber que a água é um bem infinito e que nós precisamos dela para sobreviver. Que as pessoas façam uso consciente dela, mantenham a qualidade dela dentro das edificações, com reservatórios bem cuidados, fechados, e façam uso consciente para que não haja desperdício dessa água, que é um bem tão vital para a nossa população.